Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valendo São José. Hoje é dia 27 de março e a gente está aqui juntos partilhando o nosso projeto Diário Espiritual da Fé lendo juntos e meditando com o livro Imitação de Cristo. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 58 e nós vamos ler e meditar juntos com o parágrafo 6 deste nosso livro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em muitos isso é ignorância, mormente naqueles que pouco iluminados, raramente sabem amar um santo com amor puramente espiritual. Leva-os ainda muito a natural afeição e a amizade humana, que os inclina a este ou a aquela. E como se portam nas coisas terrenas, assim se lhes afiguram também as celestiais. Há, porém, incomparável distância entre o que pensam os imperfeitos e o que alcançam os homens espirituais pela revelação superior. Então vejam, o parágrafo nos diz o seguinte. Nós não podemos ficar apegados ao que o santo foi aqui na terra, né? Porque agora que o santo está no céu, ele está muito distante de nós, né? E quando a igreja católica, ela oficialmente declara uma pessoa santa, é porque ela teve uma investigação, teve os méritos para alcançar a santidade. O que eu e você devemos fazer? Buscar o nosso caminho de santidade, o meu, eu buscar o meu, você buscar o seu. Não ficarmos especulando sobre a vida dos outros, mas sobre nós mesmos. E também, olharmos para os santos, que são pessoas que chegaram lá, que atingiram o cume da montanha. E buscar viver as virtudes que estes santos viveram. Viver os seus exemplos, né? A sua vida de entrega a Deus, a sua doação, a maneira como eles se comportavam, as renúncias que fizeram, tudo isso são exemplos para nós. Para a nossa caminhada de santidade, que é única. Não podemos comparar a minha com a sua, ou a minha com Santo Antônio, ou Santa Terezinha, ou São João Batista. Cada santo, cada pessoa humana tem uma história. Eu tenho a minha, né? E se Deus quiser, eu e você um dia, que nós possamos estar lá no céu, gozando das delícias eternas, junto com todos os nossos irmãos dos santos, que já chegaram lá. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui rezar conosco com este vídeo. Peço que você deixe o seu like para ajudar o vídeo. Compartilhe com outras pessoas, para que esta mensagem chegue a mais gente. E também, inscreva-se aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Assim, você vem participar aqui conosco, desta e de outras orações que temos aqui. Que Deus te abençoe.